Vamos em frente para mais uma videoaula. Mas antes, já se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder as novidades. Também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. E também eu quero te informar que está disponível no nosso site oficial a nossa apostila digital em PDF, nosso ebook com estudo completo de todas as vacinas do calendário nacional de vacinação de 2020. Neste material você tem acesso a toda a teoria comentada, além de diversas questões para você treinar. O material foi atualizado inclusive ontem, então está atualizadíssimo para você. E além deste material nós temos também um outro ebook que fala sobre os conceitos básicos de vacinação, conceitos básicos e imunológicos que irão te dar embasamento para compreender melhor tudo sobre vacinação, que é com certeza tema certo no seu edital e na sua prova. E para você conferir também todos os nossos ebooks que abordam diversos outros temas, é só você acessar o nosso site oficial. O link está aqui na descrição deste vídeo. Lá você vai encontrar materiais não só sobre vacinas, mas também sobre diversos outros temas e sempre saem também novos materiais. Além do nosso site também abrigar todas as nossas videoaulas aqui do canal organizadas por tema. Então lá no nosso site você tem uma plataforma completa para você estudar com as aulas aí disponíveis gratuitamente para você. Então revisando aqui o calendário da criança e do adolescente, já atualizadinho, ao nascer nós vamos ver que as crianças recebem, né? O recém-nascido recebe ainda na maternidade as vacinas BCG e hepatite B. Em algumas maternidades a criança não recebe a vacina BCG, tá? Mas recebe a hepatite B. A vacina BCG ela pode ser administrada até 30 dias após o nascimento. Então tem crianças que recebem a vacina BCG lá na primeira visita à unidade básica de saúde, tá? Mas dentro da rotina o ideal é que ela seja administrada ao nascer, tá? A BCG e hepatite B. Depois, lá com dois meses, a criança vai receber quatro vacinas. Ela vai receber as vacinas pentavalente, VIP, pneumo 10 e rotavírus. Lembrando, pessoal, que aqui no canal nós já temos videoaulas sobre todas essas vacinas. Essas vacinas aqui todas já tem videoaula aqui no canal atualizadíssima. Se tiver com dificuldade de encontrar aqui no canal, é só ir lá no nosso site que lá também está tudo certinho, organizadinho pra você, beleza? E aí, pessoal, depois, com três meses, a criança recebe a primeira dose da vacina meningocócica C. Com quatro meses, observe que nós vamos ter a repetição das mesmas vacinas que a criança recebeu com dois meses. Então, ela vai receber novamente aos quatro meses as vacinas Penta, VIP, pneumo 10 e rotavírus, tá? Então, tem uma repetição aí com dois e quatro meses. Com cinco meses, a criança vai receber a segunda dose da vacina meningocócica C, que ela recebeu lá com três meses a primeira dose, né? Então, aqui com cinco meses, recebe a segunda dose, beleza? Também já temos aqui videoaulas sobre essa vacina. Com seis meses, a criança vai receber duas vacinas, que também são repetidas, tá? Essas duas vacinas, elas foram administradas também com dois e quatro meses. Aqui, com seis meses, a criança vai receber as terceiras doses das vacinas Penta e VIP. Com nove meses, nós vamos ter, então, a criança recebendo a vacina febre amarela, a primeira dose da vacina febre amarela. E lá vem você, professora, mas eu fiquei sabendo que a vacina febre amarela é só uma dose, não tem mais duas doses. Então, fofuchinho, mas a febre amarela, ela não tem mais duas doses quando nós estamos falando de adultos, tá? Nós vamos ver aqui que na criança, ela ainda tem a dose de reforço. Então, aqui com nove meses, é a primeira dose da febre amarela, sim, tá? E aí, com doze meses, então, com um ano de idade, a criança vai receber a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumbo e rubela. A vacina Pneumo 10 reforço, porque é uma vacina que a criança já recebeu lá com dois e quatro meses, né? E a meningocócica C reforço, que a criança também já recebeu lá com três e cinco meses. Então, aqui com um ano de idade, com doze meses, ela vai receber o reforço da vacina meningocócica C. Com quinze meses, ou seja, com um ano e três meses, nós vamos ter a criança recebendo as vacinas hepatite A. A VOP reforço, essa VOP reforço, ela é reforço das três doses de VIP que a criança recebeu com dois, quatro e seis meses, tá? Então, aqui com quinze meses, ela recebe a VOP como reforço das outras vacinas que atuam aí na proteção contra poliomielite. Também vai receber o reforço da DTP e também a tetraviral, que é uma vacina que tem na composição dela quatro imunobiológicos, né? A tríplice viral mais a varicela dentro da mesma vacina. Com quatro anos, a criança vai receber, então, o segundo reforço da VOP, o segundo reforço da DTP e olha o reforço da febre amarela que eu falei pra vocês que tem reforço sim, tá? Antes que alguém comente aí, mas tá errado, tá desatualizado. Não, não tá desatualizado, tá, pessoal? Está atualizadíssimo e é isso mesmo, tá bom? Se você tem dúvida, também assiste lá a nossa videoaula sobre a febre amarela que também está atualizadíssima. Nós já temos aula também sobre essa vacina aqui, tá? Vou deixar no card aqui em cima pra você assistir. E aí, com quatro anos, nós vamos ter aqui a vacina varicela. E lá nos adolescentes, né, nós temos nas meninas a famosa vacina do HPV. As meninas vão receber essa vacina na faixa etária de 9 a 14 anos. E os meninos também vão receber essa vacina na faixa etária de 11 a 14 anos. Nós temos aqui, pessoal, uma atualização muito importante em relação à vacinação do adolescente em relação à proteção contra as doenças meningocócicas, tá? Nós temos aqui, inclusive, no canal, no videoaula, falando sobre a vacina meningocócica C. Nessa videoaula, você vai ver que a gente falou, né, sobre a administração da vacina meningocócica C nos adolescentes com 11 e 12 anos. Mas a gente tinha acabado de colocá-la no canal, aí veio uma outra atualização do Ministério da Saúde e que mudou, tá? Fez uma substituição. O adolescente, ele continua tendo proteção contra as doenças meningocócicas, mas não é mais com a vacina meningocócica C. Agora vai ser com a meningocócica ACWY. Não é uma vacina totalmente nova, porque ela já era administrada na rede privada, mas no SUS ela é nova, tá? Ela foi incorporada em março pelo Ministério da Saúde, em março deste ano de 2020, que veio para substituir a vacina meningocócica C em adolescentes de 11 e 12 anos, como você vê aí na tela. Lá no nosso material em PDF, essa atualização também já está disponível. O adulto que tem de 20 a 59 anos de idade, ele tem que ter três doses da vacina hepatite B. Então, antes de administrá-la, nós vamos verificar a situação vacinal anterior dessa pessoa para ver se ela tem necessidade de receber mais alguma dose da hepatite para completar o esquema de três doses, tá? O adulto também, nessa faixa etária, recebe a vacina febre amarela em dose única, mas isso também vai depender da situação vacinal anterior. A vacina tríplice viral também é administrada nesta população de adultos de 20 a 59 anos de idade e também vai depender da situação vacinal anterior. Se ele tiver de 20 a 29 anos de idade, ele precisa ter duas doses da tríplice viral. Então, nós vamos ver a situação vacinal e, se for o caso, administrar a vacina. E de 30 a 59 anos de idade, se este adulto já tem uma dose da tríplice viral, ele já está imunizado e não necessita mais receber outra dose. Então, entre 30 a 59 anos de idade, nós vamos fazer apenas uma dose da tríplice viral, a depender também da situação vacinal. Nessa idade, nós também vamos ter o reforço, a cada 10 anos, da vacina dupla adulto, a DT, que protege contra o tétano. E também nós temos a vacina pneumocócica 23, que está indicada, em geral, para a população indígena e também para grupo-alvo específico. Não são todas as pessoas aqui nessa faixa etária que irão receber a vacina pneumo 23, mas, na população indígena, esta vacina é administrada também nessa faixa etária para todos os indígenas, tá? E, neste caso, será administrada, então, uma dose. O idoso, que tem 60 anos ou mais, ele também tem que ter três doses da vacina hepatite B, mas isso também vai depender da situação vacinal. Nós vamos primeiro ver a situação vacinal anterior deste idoso para completar o esquema de três doses. Em relação à vacina febre amarela, o idoso também deve ter apenas a dose única desta vacina. E, para isso, nós vamos ver também a situação vacinal anterior. Para o idoso, também é realizado o reforço, a cada 10 anos, da vacina dupla adulto, que protege contra o tétano. Nós temos também a vacina pneumocócica 23 valente, que é indicada para a população indígena, como eu já falei, e também para grupos-alvos específicos que têm 60 anos ou mais e que nunca foram vacinados com essa vacina. E, aqui, nós estamos falando principalmente dos idosos que vivem acamados ou em instituições fechadas, por exemplo, asilos. Neste caso, esse idoso pode ter que receber um reforço da vacina pneumo 23 a depender da situação vacinal. E, também, nós vamos ter para o idoso a vacina contra a influenza, que, no caso, é a vacina da gripe, que é administrada anualmente nas campanhas de vacinação da gripe. As gestantes, pessoal, elas também devem ter 3 doses da vacina hepatite B. E nós vamos, novamente, verificar sempre a situação vacinal desta gestante. Ela também deve ter a vacina dupla adulto, que protege contra o tétano. Ela precisa ter 3 doses dessa vacina. E, para isso, nós também vamos verificar a situação vacinal anterior. Temos, também, a vacina DTPA, que é específica para gestantes. E esta vacina é administrada a cada gestação a partir da vigésima semana de gestação ou, também, no puerpério. Ela pode ser administrada até 45 dias após o parto. A gestante recebe apenas uma dose desta vacina em todas as gestações dela. Mesmo que ela tenha recebido na gestação anterior, se ela estiver, novamente, gestante e não tiver tido ainda esta dose de DTPA, ela vai receber, então, esta vacina a partir da vigésima semana e até 45 dias após o parto. A gestante também deve ter a vacina influenza. Neste caso, ela precisa ter somente uma dose. Então, se ela não tiver recebido ainda esta vacina durante este período gestacional, no intervalo de um ano, nós vamos, então, administrar uma dose única anual da influenza nessa gestante.